E aí pessoal, dia de decisão, exatamente, Grêmio e Botafogo, 19h15 na arena, um dia após o discurso do presidente Romildo, e parece que o discurso virou prática, você vai entender porquê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, não deixe de seguir o canal, de curtir as publicações e fazer parte deste time. Gente, ontem o presidente Romildo, nós falamos sobre isso, fez um longo discurso com uma série de situações, uma série de colocações, algumas com certa incomodação do presidente, elogiado por muitos, criticado por outros tantos, mas o fato é que o presidente se colocou, colocou a prática, a sua leitura dos fatos e isso tocou sim dentro do ambiente do Grêmio. Tocou porque ele disse que é com ele a parte de falar, sobretudo na hora de falar em crise, colocou algumas ponderações do ponto de vista da visão dele como torcedor, claramente incomodado com algumas situações envolvendo o que o Grêmio tem produzido e curiosamente, depois desse fato, algumas coisas mudaram, inclusive dentro do ambiente do vestiário, porque o Grêmio mudou algumas situações. Primeira delas, GPR não estaria concentrado pro jogo, não estaria concentrado pro jogo e apareceu à noite concentrado pro jogo e vai estar no banco de reservas hoje. Ou seja, ele tinha sim condição de estar ali e não estava sendo utilizado e a gente muitas vezes não entende porquê. O fato é que ele está concentrado e ele vai pro jogo, ele colocou isso na rede social e depois Eduardo Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha, falou isso também, confirmando a informação de que Jean-Pierre estava concentrado e está e estará à disposição pro jogo de logo mais. Uma mudança. Outra mudança, tendência de utilização dos jovens, sobretudo de Juan, o zagueiro, com grande possibilidade de começar a partida. Ele que jogou alguns minutos tem grande possibilidade. O Grêmio deve ter algumas modificações. O Grêmio deve ter hoje Orelluela e Diogo Barbosa, algo que também não estava acontecendo. Ou seja, algumas das palavras do presidente, muito subliminares muitas vezes, chegaram lá no fim, que é onde? No vestiário e no campo de jogo. O presidente mostra dessa forma que a gente não sabe muitas vezes como é que é o procedimento interno disso, mas mostra que o Grêmio precisa mudar os rumos. O vestiário precisa entender a mudança e precisa mudar os rumos. E faz bem. O Grêmio precisa disso. Por quê? Porque logo mais tem um jogo de seis pontos contra o Botafogo. O ambiente, em caso de um resultado negativo, vai piorar muito. E no sábado o Grêmio já sai contra o São Paulo num jogo também muito difícil. Ou seja, o Grêmio precisa do resultado. E aí a gente tem que muitas vezes crítico, muitas vezes de forma forte por aqui, a gente tem que nos dias de jogo, com todo respeito, dizer o seguinte, hoje é dia de torcer. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que torcer pro Grêmio vencer a partida pra sair dessa crise. E a partir daí tentar a tal decolagem que a gente espera há tanto tempo, que imaginou que pudesse vir depois do jogo contra o Curitiba. E aí viu um jogo terrível contra o Santos e voltou a botar o pé nessa areia movediça que parece ser o Campeonato Brasileiro pro Grêmio. Essa realidade a gente precisa sempre tocar e atingir. Por quê? Porque não existe forma de compreender o Grêmio com todo o investimento sem ter um resultado compatível com isso. E não tem. Então, essa mudança, essa leve intervenção que parece ter tido o vestiário do Grêmio através do movimento do presidente Romildo ontem, mostra que o Grêmio realmente precisa de uma mudança de rumos e que ela venha com uma vitória pra recuperar a confiança e a partir daí o Grêmio conseguir uma sequência de bons resultados e sair de vez dessa zona incômoda, zona que não faz bem pra nenhum grande clube e que tem que ser respeitada e tratada como algo muito grave. Me parece que esse é o ponto principal. O Grêmio vai a campo hoje e essa é a tendência com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Rua e Diogo Barbosa. No meio campo com um trio de volante, sim, com o Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique e aí na frente a tendência é Luiz Fernando, Diego Souza e Pepe. Não é o melhor que o Grêmio pode apresentar? Não, não é. Mas a possibilidade de entrada no segundo tempo do Jean-Pierre vai dar pro Grêmio pelo menos uma figura de meia ali e aí o Grêmio vai conseguir construir mais, eu tenho certeza disso. Vamos torcer por vitória, nós precisamos ganhar e acho que esse é o pensamento que todo gremista deve ter em dia de Grêmio. Ganhar, ganhar, ganhar ou ganhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. O Grêmio..